Cuida, cuida rapaziada Tá aí o casalzinho Festinha tá aí Golinha que Gustavo me deu tá aqui E o Brutinho Tá aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui Ó Brutinho tá aí ó, pra ele descer Então pessoal Feme lá Golado lá, como daqui É Perguntaram nos comentários, Marcel como feme Como eu faço pra Manejo o golinho com a feme Pessoal é o seguinte Se quiser pra reproduzir É daquele jeito lá Que tá lá E se quiser pra golinho brigar É Se quiser fazer manejo com a feme Sem deixar ele doido, sem deixar ele torneiro É esse estilo aqui ó Feme lá Isso é ela, tá doida Que eu cheguei agora, tirei o golinho Cheguei agora, botei ele lá, tá doida Ó Isso é ela, isso é a festinha Isso ali é o golinho O que que acontece É Pessoal Ele Geralmente ele tende muito a ficar assim ó Travado Tá ligado Se você fizer o manejo Se não fizer o manejo legal, correto Ele trava Aí Marcelo, o que que você faz Pra ele não travar e chegar aqui do lado Do lado dela esbagaçando Cantando Pessoal Eu vou mostrar agora Eu vou dar uma paradinha no vídeo E vou mostrar como é que eu faço Olha pessoal Vou mostrar agora o que é que eu faço Pra ele não ficar assim travado Eu tiro ele Ó Tirei Tô tirando ele aqui Deixei ela sozinha aí Esse é o brutinho lá dentro cantando Ó Onde ele tá Tá ligado Ele tá aí A fêmea tá aqui ó Por trás Ele brutinho tá aqui ó Ó Vocês escutaram? Ó Destravei ele Tá ligado É Pessoal é o seguinte Ele ficando um pouquinho de longe Ele destrave e solta a cantoria A partir do momento que ele dispara aqui Soltando a cantoria Escutando ela É Você já pode levar pra lá de novo Que Ele vai abrir o canto lá Do lado dela Ele tá aí Ele tá cantando Ela tá respondendo Cantando ela respondendo Ó Ela lá doida Aqui Deixa eu ver a reação dela Ó O jeito que ela fica Fica doida chamando por ele Quando eu faço isso Destrava ele Destrava ele Que tá travado E o brutinho Que fica escutando lá Fica duas vezes Trava também O brutinho Tá louco Tá na hora Tá esbagaçando Vou pegar ele aqui Pra vocês verem É Vamos botar ele Vamos botar ele Saúl Tá muito legal Tô sozinho Botei ele aí no cantinho dele Fêmea Fêmea tá aí no cantinho dela O brutinho tá lá Tá louco Ele tá louco De ordem aí É Vou ver se eu consigo Reproduzir essa fêmea Ver se eu consigo Reproduzir ela Com o brutinho Trouxe ele aqui Mais esse golinho Mais pra Pra Tentar na época dela Reproduzir ainda E pra destravar ele Fazer com quem ela casar aí Quem vai ser o reprodutor Beleza Ó Tá vendo aí pessoal Quando eu faço isso Que roda ele pro canto dele Ele destrava Aí ele já solta o aço A fêmea Pode tá chamando ele Como for Ele já canta aqui O brutinho responde lá E assim fica Esse É assim o oito É assim oito É assim oito É assim oito